A Fantástica Aventura 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 E o que eu vou fazer? Vamos soltar as esferas do dragão, o ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão, lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar, neste mundo chance igual, nunca mais terá A fantástica aventura vai começar, neste mundo chance igual, nunca mais terá